Bem-vindos ao Bulldog Nerd! Vamos conferir agora os games mais aguardados para o mês de abril, então fica ligado aí! Bom, galera, e antes de começar esse vídeo, já se inscreve aqui no canal e clica no sininho para não perder nenhum conteúdo aqui do Bulldog Nerd, né? Galera, a gente separou essa lista aqui dos games que a gente mais está aguardando, que vão ser lançados agora em abril, e essa lista já começa no dia 1º de abril com o lançamento de Outriders, que sai para Playstation 4 e 5, Xbox One, Series S e X e PC. E esse é um RPG de tiro, com uma pegada de ficção científica, e aqui a gente faz parte de um grupo de colonizadores que foge ali do planeta Terra que entrou em colapso. A gente estabelece uma colônia no planeta de Enoch, mas acaba descobrindo que o lugar tem uma anomalia que vai trazer desgraça ali para todo mundo. O legal é que além da mecânica de tiros, a gente tem que escolher uma das quatro classes, né? Tecnomancer, Piromancer, Trickster e Devastator. E usando as skills de cada classe e matando os inimigos, a gente se cura. Então o game incentiva bastante a gente a combinar movimentação, tiro e as habilidades. E aí no dia 6 de abril a gente tem o lançamento de Oddworld Soulstorm para Playstation 4 e 5 e PC. E esse é um game de plataforma, naquele estilo 2,5D. E aqui a gente controla o Abe, que precisa liderar uma revolução para salvar o povo dele que foi escravizado. O jogo tem um sistema de Quarma, em que as nossas decisões influenciam como o personagem é visto pelos seguidores dele. O game usa também o controle DualSense do Playstation 5 para simular os batimentos cardíacos do Abe nas situações ali de maior perigo. E uma coisa legal é que a galera que tem um PS5 e assina a PS Plus vai poder jogar o game sem gastar mais nada, além da assinatura, porque o game vai estar na Plus agora no lançamento em abril. E aí no dia 23 de abril a gente tem o lançamento de Nier Replicant 1.22, que sai para Playstation 4, Xbox One e PC. E esse game é a versão remasterizada do Nier Replicant, que foi o game anterior ao Nier Automata, que fez bastante sucesso. Nessa nova versão a gente tem mais diálogos, novas músicas, na trilha sonora, fases novas, além de itens e armas novas também. Então uma boa oportunidade para quem não jogou o game conferir agora nessa versão retrabalhada. E aí nesse dia também saiu Judgment para Playstation 5, Xbox Series S e X e Stadia. E esse game é um spin-off da série Yakuza, que tinha sido lançado exclusivamente para a Play 4, e ele foi desenvolvido pela mesma equipe do Yakuza, então os passos é no mesmo universo do Yakuza. Mas aqui a gente controla o Takayuki Yagami, que é um detetive contratado para solucionar o mistério sobre uma onda de assassinatos em Kamurocho. E assim como os Yakuza, o jogo é focado em combates de rua, mas também tem ali missões de investigação em que a gente tem que usar as habilidades de detetive. Aí no dia 30 de abril a gente tem o lançamento de New Pokémon Snap, que é um exclusivo de Nintendo Switch. E nesse game novo a gente controla um fotógrafo que vai explorar as ilhas de Lental para tirar as fotos ali dos pokémons selvagens nos habitats desses pokémons. A gente tem que usar frutas ali ou músicas especiais para chamar a atenção dos pokémons e tirar as fotos raras. Não é o game que eu mais estou esperando, mas a gente colocou na lista, porque eu sei que tem muitos fãs de pokémon aqui no canal e eu sei que tem uma galera que vai curtir esse game. Aí nesse dia tem o lançamento também do Returnal, que é um exclusivo de PS5. E esse é um dos exclusivos mais aguardados desse ano, né? Ele mistura ali elementos de roguelike e de horror. É um game de tiro em terceira pessoa onde a gente controla a astronauta Selene, que está presa num loop temporal no planeta Tropos. Então a narrativa aqui, os elementos de roguelike, eles meio que se misturam porque a gente vai precisar morrer várias vezes para continuar explorando as regiões e avançando na busca ali por respostas e para sair também desse ciclo. Eu curti demais a ambientação pelo que a gente viu até agora, então eu estou muito curioso para conferir esse game. E aí galera, o que vocês acharam dessa lista de games mais aguardados agora para abrir o que a gente separou para vocês? Comentem aqui embaixo para a gente saber a opinião de vocês, quais games que vocês mais estavam aguardando. Valeu aí demais a galera por assistir esse vídeo e até a próxima!